Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de matemática, começando com as correções. Vamos fazer a correção no exercício 1 da página 106. Nós tínhamos que observar os painéis de festa da Jussara, certo? E ver quantas vezes ela utilizou a caneta para medir o comprimento. Ela utilizou 9 vezes a caneta. E para medir em palmos, ela utilizou 4 vezes. Esses exercícios foram bem fáceis, né? Turminha, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos continuar falando sobre medidas de comprimento. Porém, nós vamos utilizar régua e fita métrica. Nós vamos trabalhar com metros e com centímetros. Vamos lá? Caminho. Vamos começar? Página 96 e 97. Vamos falar sobre metros e centímetros. Para medir o comprimento, podemos usar o metro. Observe as mesas aí. A primeira mesa tem 4 metros. A segunda tem 3 metros. Outra maneira que nós temos de medir o comprimento é usando centímetros. O centímetro nada mais é do que a unidade de metro, mas dividida em 100 partes. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Certo, Turminha? Vamos ver exemplos para vocês compreenderem melhor. Turminha. Vamos lá. Falar sobre a adeviação. Quando eu quero escrever 4 metros, eu não preciso escrever a palavra metros. Eu posso representar essa palavra com a letrinha M. Se eu colocar 4M, eu já estou dizendo 4 metros. Para abreviar os centímetros, nós utilizamos o C com M. Então, se eu tenho 90 centímetros, como mostra na apostila, eu posso colocar o número 90 e as letrinhas C e M. Eu sei que isso é centímetros. Lembrando que centímetros é a parte de metros dividida, ou seja, 1 metro, 100 centímetros. Ok? Na página 98, nós vamos ver a matemática no nosso dia a dia. E olha lá, Turminha. Esse vai ser um desafio para a gente conversar no nosso encontro virtual. Bom, nós estamos aprendendo sobre unidades e medidas em muitas situações no nosso cotidiano. Porém, quando nós não temos um instrumento de medição adequado, nós podemos adaptar objetos simples. Por exemplo, observe a imagem aí na apostila de vocês. As crianças estão fazendo a medição delas utilizando o barbante. Certo? E chegou a hora de vocês colocarem em prática o que nós estamos aprendendo com medidas. E como nós não estamos na escola, você vai fazer esse desafio com as pessoas que estão com você aí na sua casa. Lembre de pedir ajuda para o papai ou para a mamãe. Vocês vão pegar o barbante, anotar com a canetinha o tamanho de todo mundo que mora na sua casa e nós vamos ver quem é o menor e quem é o maior. Assim, nós teremos uma medida de comprimento. Combinado, Turminha? Lembrando, Turminha, que se vocês não tiverem barbante, pode usar linha ou algum outro recurso que você tem aí. Tá bom? Olá, Turminha. Olá, Turminha. Esse boneco da nossa escola, para a gente ver quantos metros ele tem. Será que ele tem mais de um metro, Turminha? Então, vamos lá. Até a parte do cabelinho, nós temos um metro. E medindo a altura dele, mais 16 centímetros. Então, o boneco tem um metro e 16 centímetros. Turminha, nós vamos fazer a adição usando metros. Vocês lembram quanto tem um metro? Um metro tem 100 centímetros, certo? Então, aqui eu vou fazer a soma de três livros. O primeiro livro tem 16 centímetros. O segundo livro tem 22 centímetros. E o último livro, nós temos 28 centímetros. Será, Turminha, que somando, quanto tem cada livro? Nós temos um metro? Vamos ver o valor total? O total deu 66 centímetros. Agora, Turminha, nós vamos medir os dois esmerfes. Vamos lá, ó. Ele tem 22 centímetros de altura. E este do lado também tem 22 centímetros de altura. Então, quando nós somamos 22 mais 22, nós temos um total de 44 centímetros. Lembrando, Turminha, que a nossa fita tem um metro e um metro possui 100 centímetros. Turminha, agora que vocês já viram alguns exemplos, né? Sobre medidas de centímetros e metros. Vamos fazer alguns exercícios para fixar o que nós aprendemos? Então, vamos à parte do Mãos à Obra. Página 97. Exercício 1. Isabela comprou barbante para pendurar bandeirinhas na festa. Veja a figura dos centímetros de barbante que ela usou. Isabela usou mais ou menos do que um metro de barbante. Por que você chegou a essa conclusão? Se é mais de um metro ou menos de um metro? Explique para nós a sua resposta. Exercício 2. Página 106. A toalha que André levou para a festa é verde e ela tem 3 metros de comprimento. A toalha que Marisa levou é vermelha e ela tem 2 metros. Respondam aí qual a cor da toalha maior. Vamos para o exercício 3 da página 107. Laura comprou 2 rolos de papel alumínio para embalar os pedaços de bolo de sua festa. Cada rolo tem 10 metros. Ela usou um total de 15 metros. Olha lá, hein? Ela comprou 2 rolos, cada rolo são 10 metros. Mas ela só usou 15 metros. Quantos metros de papel alumínio ela comprou? Vocês vão responder na letra A. Então calcula, se cada rolo tem 10 metros, quanto dá 2 rolos? Depois, na letra B, quantos metros de papel alumínio sobraram depois que ela embalou o bolo? Isso exige uma operação que vocês vão ter que montar. Então, para saber quanto sobrou, vocês vão ter que colocar o total que ela comprou menos o que ela usou. Quanto ela usou? E o resultado disso é o que sobrou para ela. Vamos ver se vocês conseguem montar essa operação? Página 107, exercício 4. Aí na apostila de vocês, nós temos duas imagens. Nós temos a língua de sogra e nós temos o mofito de cetim. Vocês terão que ligar elas a qual medida mais adequada para a gente ver o comprimento. Qual delas nós vamos ligar ao metro e qual delas nós vamos ligar ao centímetro? Exercício 5, página 108. João precisa de um metro de fita para fazer um embrulho do presente que ele comprou para o seu pai. Contorne as três fitas que ele deverá juntar para fazer um metro no total. Então, vocês lembram quanto é um metro? Quantos centímetros dá um metro? Hum? Vocês têm que lembrar disso. Depois, vocês vão ter que fazer uma adição aí, ó. Vocês vão ter que calcular a junção de três fitas para chegar ao total de um metro. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse desafio? Bye, bye, turminha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de matemática de hoje. Espero vocês na correção desses exercícios e quero ver se vocês conseguiram assimilar tudo o que nós ensinamos aqui hoje. Tá bom, turminha? Tchau, turminha.